Bom dia pessoal, olha o JD com mais uma dica especial pra você Quer aprender? Se tá no lugar certo, se tá no canal JD E hoje eu te falar aqui um pouco né, sobre como não perder nada Ou aproveitar aí praticamente 99,9% do porcelanato da sua casa Mas como assim JD? E a perna que o piso quebra? Os recortes que sobra? Como é que eu não vou perder quase nada? Então, se eu ter essa dica agora aqui 100% importante Você não vai perder quase nada, aproveitamento quase 100% do seu porcelanato Como assim? Então, venha que eu vou te explicar Olha só, aqui eu tô sentando nesse piso, nesse barracão, porcelanato aqui Já está sentado, você vai ter todos os vídeos aí, como eu sentei esse porcelanato E aqui ó, tem esse recorte, ok? Tem esse recorte aqui Olha só, mas então, e aí? Já perdeu essa outra parte do recorte? Vou te explicar, então venha comigo aqui Tem esse recorte que fica assim ó, no canto né? Olha só, esse aqui são os recorte que eu usei naquele barracão aqui que o salão você acabou de ver Então, esse recorte aqui, vai pro mato? Vai pro entulho? Não Nós vamos fazer com ele os rodapé É isso mesmo, vamos fazer com eles os rodapé Então, 99,9 mais ou menos É aproveitado aí o piso ou porcelanato da sua casa Toda sobra, toda quebra, você faz os rodapés da sua casa Vamos cortar um doido aqui comigo? Corrigindo aí, então, eu falei 99,9? Não 99% é aproveitado, beleza? Só corrigindo aí, o que eu falei anteriormente Olha só Aqui ó, eu tô tirando um rodapé com 7 centímetros Que é o ideal Essa máquina minha ainda é da antiga, né? Olha só, por que? 90,9% Porque o barracão aqui dá 60 metros quadrados E só sobrou essa quebra que eu te mostrei Então Chega a mais de 99,9% aí De aproveitamento O barracão aqui, eu tô tirando, ó Chega a mais de 90,9%, você quer que eu tenha gostado Então, eu vou te mostrei Eu tô tirando, ó Que eu te mostrei E aí E aí E aí E aí É isso aí rapaziada Vocês viram aí Como é que eu fiz o recorte Fazendo o recorte E como eu estou aproveitando 99% Tendo aproveitamento Praticamente total Do porcelanato Então com essa dica Com certeza você vai Não perder nada Mas sim Aproveitar 99% Do seu porcelanato Ou do seu piso Beleza então Eu vou ficando por aqui E você Me inscreve no canal Dá um joinha E ativa o sino aí Para você estar com o sino desativado Para receber todas as notificações E assim todos os vídeos Nosso postado Compartilhe seus amigos Comente Vamos levar conhecimento A mais pessoas Um forte abraço E fui